Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Uma ótima semana, gente! Segundô por aqui, tudo bem com vocês? Boa noite! Hoje temos as notícias mais importantes do mundo todo, no Você Não Pode Morrer Sem Saber. E na cozinha nós vamos aprender a fazer um arroz x-tudão. Pois é! Vamos ver já já! E olha que eu estou muito bem acompanhada para fazer esse arroz x-tudão. Eu estou recebendo a Larissa Franklin aqui no nosso programa, que já veio há um baita tempão, né Larissa? Oi! E voltou com boas notícias, né? Tudo bem? Bem-vinda! Sim, graças a Deus! Obrigada, Miriam, por me chamar no programa maravilhoso desse. E está fazendo esse x-tudão para todo mundo conhecer a comidinha da Miss. É, isso que eu ia falar. Além de Miss, então, vai bem na cozinha. Amo cozinhar. É, sempre cozinhou? Sim. Boa! Por isso que eu sou uma Marita gordinha. Ah, bom demais! E me conta aí, está cheia de faixa, Larissa! Sim, eu estou com cinco faixas hoje, graças a Deus. Que legal! Busquei o Miss São Paulo também, consegui trazer o título para São José do Rio Preto. Boa! Miss Universo em 2022 e Miss Intercontinental em 2019. Quando eu vi na primeira vez o seu programa, que foi uma abertura muito grande para mim. Que legal! Eu só tenho gratidão a você e ao seu programa. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E parabéns, né? Esse é um merecimento teu, né, Larissa? Sim, com certeza. Você batalhou para conseguir, lutou e conseguiu. E que bacana trazer esse título aqui para nós, né, de Rio Preto. Um baita de um orgulho para a gente. Arroz x-tudão. Você que inventou? Não, foi receita da minha mãe falecida. Tá, ela fazia? Ela que fazia em casa. Era todo final de semana. Parece que era sagrado esse arroz. Então é uma homenagem para a dona? Dona Cida. Para a dona Cida. Homenagem para a dona Cida. A gente vai fazer, todo mundo junto hoje, esse arroz x-tudão. Ah, você de casa, anota aí, ó, toda a lista de ingredientes para fazer junto com a gente. Você vai precisar de um copo e meio de arroz cru. Vai precisar de uma linguiça calabresa defumada. 100 gramas de bacon. Uma cebola picada. Dois dentes de alho. Meia lata de milho verde. Um tomate picado. Meia cenoura ralada. Um molho de tomate. Creme de leite. 200 gramas de mussarela. Cheiro verde a gosto. Temperinhos e batata palha para finalizar. Tira uma foto da sua TV para você ficar com todos os ingredientes contigo, para fazer a receita depois, durante a semana. Eu vou jantar muito bem nessa noite, viu, gente? Pode ter certeza. Porque só tem coisa gostosa ruim de ficar difícil. Difícil de ficar ruim, né? Difícil de ficar difícil. Difícil de ficar ruim, né? Vai creme de leite, vai calabresa, vai bacon. Nossa, mussarela. Então, bora lá começar. Bora? Bora. Vamos lá começar pela cenoura, que é mais... Vamos. Mais meia demoradinha. Mais chatinha, né? A gente vamos ralar ela. Aham. Todinha. Pode ser meia cenoura, pode colocar uma cenoura inteira. Isso vai depender do gosto da pessoa, tá, gente? Tá. Perfeito. Então, a gente vai ralar ela. Como só tem metade, a gente vai ralar ela toda, tá bom? Entendi. Tá bom. O arroz com cenoura já é gostoso por si, né, gente? Sim. Você fazer só o arroz com uma cenourinha já fica tão gostoso. Fora a vitamina, né, que é uma cenoura T, hein? Exatamente. E dá uma cor tão bonitinha, né? Qualquer coisa que você põe no arroz, assim, pra dar uma incrementada, fica bom, né? Eu gosto. Bom, tá aqui a cenoura raladinha. Tá legal. Aí a gente vai, eu vou colocar já na panela, pra já ir fazendo. Eu preciso de um. Ah, na... Ah, isso. Aí. Ah, você já vai pôr aí? Sim. Ah! A gente já vai, é tudo prático. O arroz é bem prático, gente. Não dá trabalho. É tudo numa panela só. Isso. Eu falo que é um xistudão na panela só. Boa. Pra gente evitar de ficar gastando muita panela. A mulherada não gosta de mexer muito com panela, não, né? Quem é que gosta, né, de lavar louça, gente? Gente, eu coloco o azeite. Tá. Pra dar uma... Só pra dar uma fritada na cenoura. Perfeito. E nesse bloco você já vai deixar tudo picadinho? Isso. Vou deixar tudo picadinho. E aí eu vou pegar o bacon, que todas as mulheradas amam o bacon, né? Eu vou tirar essa parte, gente, que é mais grossinha do bacon, que eu não ponho no arroz, que ele solta muita gordura. Também não ponho, não. Então eu vou cortar bem picadinho pra vocês verem. Segura, segura. É, tem que segurar. Então quer dizer que você gosta de ir pra cozinha? Amo. Me fala aí, quando isso começou, Larissa? Olha, minha mãe sempre cozinhou. Minha mãe sempre cozinhou muito bem, minha mãe. Minha avó. Acho que eu vim de uma família italiana e espanhola. Tá. Que cozinha muito bem. Aham. Só que a minha mãe, ela tinha medo que eu ia pra cozinha, sabe? Eu era pequenininha, eu adorava ir pra cozinha antes, cedo, de novinha. Minha mãe falava assim, filha, não, agora você é muito cedo pra você cozinhar, deixa mais pra frente, a mamãe vai ensinar. Então eu falo assim, pra mim, é gratificante, eu amo cozinhar pras pessoas comerem minha comida. Eu não sei o porquê. É gostoso, eu também gosto. Sinto muito feliz, as pessoas falam, nossa, Larissa, você cozinha bem pra caramba. Eu acho que você deveria montar um restaurante. Todo mundo fala isso pra mim. Olha aí, olha que privilégio hoje, eu que vou comer a comidinha da Larissa. É maravilhosa. Ah, o meu esposo, ele tá aí de prova, porque ele fala pra mim que eu cozinho muito bem. Ele fala assim, Larissa, você é muito, assim, dedicada. Tem filhos, Larissa? Não tenho filhos ainda, mas tô pretendendo ter até o ano que vem, se Deus quiser. Boa, porque daí eu ia falar pra você, né, que daí vai cozinhar pra mais, mais uma galera. É, é isso aí. É tão gostoso. Meu filho fala que aprendeu a cozinhar sozinho porque eu não ensinei. Aí ele teve que se virar pra não passar fome. Eu falei, tá bom, então, menos pior, né? Pelo menos se virou, se virou e mais a comidinha dele. A gente se vira sozinha, né? A gente aprende, né? É, exatamente, exatamente. Tem que aprender, né, gente? Tem. Não tem jeito. Eu amo cozinhar. Acho que é uma coisa que minha mãe me ensinou. Falou, olha, dá o seu melhor na cozinha e faz com amor. Tudo que é feito com amor... É verdade. É feito, assim, eu falo que as pessoas comem com gosto aquilo que é feito com amor. E nada melhor, né, gente, que sentar à mesa, saborear, né? Saborear um prato que você tá com vontade de comer. Não precisa ser um prato caro, né? Pode ser um prato que você esteja com vontade. Pode ser um arroz com o frito. Ah, que delícia! Amo. Não é uma delícia? Não é uma delícia? Nossa, delícia! Um lanchinho com o frito. Gosto, hein? Gente, tô terminando de picar o bacon, tá? Certo. Eu já vou colocar aqui na panela pra ir fritando. O alho eu vou colocar praticamente por último, senão ele acaba ficando... Tá. Fica bem escuro, eu não gosto. Que eu aí dá aquela... Uma leve no arroz, assim, eu acho que fica aquele gosto meio ruim. Então, enquanto você acaba de cortar aí, a gente vai pra um rápido intervalo. E ainda hoje tem você, não pode morrer sem saber. Já volto já. Hoje eu tô recebendo a Larissa Franklin fazendo um arroz x-tudão. A gente já cortou o bacon, já ralou a cenoura. E agora, o que a gente faz pra continuar? A gente agora, primeiro passo de novo, pessoal, a gente vai colocar o bacon dentro da panela. Tá desligado, tá, pessoal? A panela. Só pra vocês colocarem os ingredientes certinho. Então, vai aqui o bacon. Boa. Aí eu venho com a cebola. Não precisa ser a cebola inteira, tá, pessoal? É só metade. Só pra dar um gostinho, né? Isso, não precisa. Ok. A gente vai... Eu vou picar rapidinho pra gente colocar. Sim, né? Eu adoro. Essa semana eu comprei, gente, um tempero pronto de cebola e alho. Eu não costumo usar tempero pronto nenhum. Mas, dessa vez, eu usei e gostei, viu? É muito bom, né, gente? Gostei. Foi gostoso. Pra dar uma... Na hora que você tá com pressa, o negócio vai e vai. Ó, a cebola não precisa ser muito picadinha, tá, pessoal? Pra dar um charme no arroz, tá? Uhum. A cebola vai aqui. Aí eu venho com o alho. Picadinho também. E tudo isso com a panela desligada ainda, viu, gente? É, daqui um pouquinho eu já vou ligar ela. Perfeito. Só vou colocar pra dar uma... E, Larissa, enquanto você cozinha, me conta como foi a emoção do último concurso. Gente, eu fiquei quatro dias confinada em Jabuticabau, numa cidade maravilhosa, num hotel lindo. Que, assim, eu me senti tão acolhida por todos, por todos, por todos. Foi muito bom, maravilhoso. É uma experiência nova que eu tive, muito grande. Conheci várias meninas de outras cidades. Fiz bastante amizade. Gente, agora eu vou ligar, tá? O fogo. Beleza. Bom, eu ligando o fogo, tem o tomatinho aqui agora que eu vou picar e já vou colocar ele, tá, pessoal? Essa parte da banda da frente, vocês arrancam ela, tá? Não coloca. Eu prefiro tirar a parte do meio do tomate, porque eu não gosto dele com água. Tá. Eu acho que fica melhor. O arroz não fica tão molhado. Molhado, né? É. Eu tiro essa partinha aqui, ó. Todo mundo que for fazer, sempre arranca essa parte, tá? Isso é uma opção, tá? Não é pra vocês falar, ah, eu gosto da parte. Então vocês podem pôr o tomate inteiro, se vocês gostarem. Eu não gosto. Eu acho que fica muito molhado. É, empapa o arroz. Porque achar que eu vou colocar massa de tomate... Você não acha? Hã? Pode empapar o arroz. Sim. Às vezes eu acho isso, acho que empapa. Esse aqui eu faço sempre, eu tiro ele pra não dar problema. E daí você ficou confinada? Fiquei confinada quatro dias, fui pra lá numa quinta-feira e vim embora no domingo à tarde. Gente, o evento foi lindo, foi maravilhoso. Tinha várias meninas competindo comigo, uma mais linda que a outra. Tinha várias categorias, não era só plus, tinha lady, tinha teen, tinha curve e a plus size. Curve é aquelas mulheres que têm aparência de gordinha, mas não é gordinha, tem aquele corpo mais violão. Certo, tá. Então, gente, assim, eu tô agora buscando daqui pra frente ser curve. Tá. Eu quero mudar um pouco essa parte do... Mudar de categoria. Isso. Gente, agora eu vou colocar o tomate, ó. Já tá com a panela ligada. Eu vou dar uma leve mexida aqui, tá? Hum! Pra já dar uma fritadinha. Perfumir, tá, gente? Tá um cheiro bom aqui, hein? Nossa! Delícia! Deu uma mexidinha. E aí você... Como que... Agora, gente, eu vou pegar a calabresa, tá? Que eu já vou pra fritar. Perfeito. E na hora que você tá lá se concentrando e tudo mais... É uma emoção, Miriam. Eu chorei bastante. É... É... É o nervosismo. É muito. E você tem alguma... É... Como é que eu vou dizer? Não é pressentimento, mas... Tem como você saber ali, assim, uma... Não tem, porque assim... Que você vai ganhar, que não vai ganhar. A gente não tem isso, sabe? É uma coisa assim, porque você olha todas, são lindas. Você não sabe o que elas vão fazer no palco. Isso vai de cada uma, né? Aham. Mas eu me senti tão feliz... Que beleza. Tão realizada... Imagino. É... Trazer mais um título pra São José do Rio Preto... E saber que eu tô sendo conhecida aqui nessa cidade maravilhosa, cidade que eu nasci, né? Aham. É muito bom. E assim, obrigado mesmo pela oportunidade que você tá me dando de estar aqui no seu programa. Amina. Fazendo essa comida maravilhosa pras minhas seguidoras, pro pessoal aí, ó, assistindo. Tá um cheiro delicioso. Muito bom. Tô terminando aqui, já. Não, e daí com esse arroz não precisa de nenhuma mistura, de nenhum acompanhamento, né? Não. Porque já tem tudo nele, né? Concorda? Ele é o x-tudão da Lari, eu falo. É o x-tudão. Tô acabando aqui já, já vou fritar lá, tá bom? Perfeito. É por etapa, então a gente não se perde. É verdade. O importante é as carnes, né, gente? As carnes ficarem. Bem fritas. Mas bem fritinhas, né? Não precisa, gente, a calabresa ser pequenininha, tá? Isso depende de cada gosto. Tem pessoa que fala assim, ah, eu gosto da calabresa mais fininha, Lari. Eu gosto dela mais grandona, mais redondinha. Pode ser. Que nem eu cortei ela no meio e fui cortando. Não precisa. Ó, como tá bonito. Tá muito bonito. Lindo, lindo. Já coloquei os ingredientes. Agora a gente pode colocar os temperinhos a gosto de cada um. Eu não sei o que vocês gostam de colocar, mas eu gosto de colocar a salsinha desidratada. Um pouquinho só de sal. Tá, porque ele sai bastante, viu? Sim. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Ó. Só pra dar uma... E o legal, eu não sei, Larissa, você sempre usa esses ingredientes, mas também é aquela coisa de que tem meia cenoura, meio pimentão, meio milho, meia latinha de milho. E você juntar tudo que tem na geladinha. Sim, aí você pode fazer o seu tchistudão do jeito que você quiser. Exatamente. Isso é muito bom. Ó, pessoal, agora eu vou colocar o milho, tá? O milho tá aqui na minha mão. Vou colocar ele já pra ir fritando. Perfeito. A Lari vai fritar um pouquinho mais as carnes. A gente vai pro intervalo e volta já. Programa da Mira está de volta, fazendo junto com a Larissa um arroz tchistudão. Quantas vezes você não deixou coisa estragar aí na sua geladeira? Nunca mais isso vai acontecer, porque agora você vai colocar nessa receita, vai usar tudo que você tem sem desperdício e ficando muito gostoso também, né, Larissa? Bom, isso mesmo. No mim, a gente já colocou todos os ingredientes, a maioria dos ingredientes na panela, já tá quase tudo pronto. O bacon e a calabresa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o cheiro verde pra dar um toque. Tá, pessoal? O verdinho, né, sempre precisa. Eu gosto muito. Não sei se tem pessoas que não gostam de cheiro verde, mas pode pôr com o entro. Isso vai depender de cada pessoa, tá? Pode pôr pimentão. E, ai, gente, o pimentão é maravilhoso. Né? Fica bom também. Dá um tchan. É muito bom, dá um tchan. Pode pôr o pimentão verde, amarelo, vermelho. Vocês podem fazer uma seletiva que fica muito bom. Ó. Ah, tá dando água na boca aqui, gente. Água na boca. Começar segunda-feira desse jeito, hein? Não é moleza, não. Ó, cheirinho verde. Aí dá uma leve mexida, tá, pessoal? Aí, assim, ó. Hum, olha que lindo, que lindo, que lindo. Muito bom. Agora, a gente vai acrescentar o ingrediente principal também, que é o massa de tomate. Tá. O molho. Ó, é, do jeito que tá aí também daria um bom macarrão, hein? Aham. Eita! Mexi. Agora eu acrescento o creme de leite, tá, pessoal? É uma caixinha de creme de leite, eu coloco. Ok. E aí, a gente mexe pra dar uma liga. Olha isso. Isso aqui é um domingão, gente, não precisa nem de outra mistura. Imagino. Agora, pessoal, vem o arroz, tá? Isso vai, pode, vocês podem colocar dois copinhos, três copinhos, um copo e meio, tá bom? De acordo com o que quer, né? Fica mais molhadinho, mais sequinho, você que manda. Isso. Aqui tem um copo e meio, tá, pessoal? E, olha. E depois ainda vai a mussarela, viu, gente? Vai. Pra dar o push-push, que é o tchan final no negócio. Aí eu venho com a água, tá, pessoal? Como já tá bem molhadinho, eu não preciso acrescentar muita água, senão acaba ficando papado o arroz, tá bom? Aham. Então eu vou pôr um tanto aqui. Vou pôr uma leve mexida. Aí vocês podem colocar o sal a gosto. Olha que bonito. Diferente, né, gente? Receita diferente. Diferente, assim com o molho, tudo junto, assim, eu nunca tinha visto, não. Beleza. Agora, gente, eu posso pôr o sal, tá? Aí eu ponho o sal a gosto. Ok. Tá? Como aqui é coisado, eu vou só colocar assim, que eu acho mais fácil pra mim. Aham. Senão vai ficar muito sem sal, então eu... Coisa boa. E agora é tampar e esperar chegar no ponto, correto? Isso. Perfeito. Então, enquanto a gente aguarda, vamos lá. Você não pode morrer sem saber. Boa noite. Tudo bem? E aí? Está começando? Ou você? Não pode? Morrer? Sem? Saber! Que sincronia! Nossa, é como uma pequena orquestra. Nossa, você foi longe agora, hein? Vamos lá. Você não pode morrer sem saber que os ruivos... Eu entendi ali o ruído. Os ruivos originais, tá? Não é o de cabelo pintado. O ruivo original, eles precisam de mais anestesia do que pessoas que não são. Por quê? Segundo pesquisadores da Universidade de Louisville, isso acontece porque eles têm uma condição genética que os torna um resistente à anestesia, precisando de uma dosagem 20% maior do que as outras pessoas. Mas, gente... Do que pessoas normais. Não, eles são normais. Entendi. Do que as pessoas que não são ruivas. Ai. Solucinho? Gente, quer dizer então que quem é ruivo sente mais dor. Isso que eu ia falar agora, que dor. Porque daí 20 gotas de dipirona pra gente... 40 pra eles. Não faz nada, 40 pra eles. Nossa, tadinhos. Nossa, por que será? Será que é verdade isso? É uma condição genética. Uma condição genética. Olha o mocinho que fez o Harry Potter. Gracinha, né? Fez. Olha, nem tem cílio. Nem parece os cílios. Tão ruivinho. Boca seca, né? Podia ter dado uma hidratada, né? Pra essa foto. Mas o povo é branco, assim, é desse jeito. Mas, olha, 20% a mais... Que coisa, muita coisa, né? De anestesia e o perigo de... Porque se der muita anestesia, também morre, né? É. Nós temos que equilibrar bem, né? Mas, gente, olha umas coisas que não vai entender, né? Nunca, né? Imagina, será que os anestesistas sabem disso? Ah, com certeza. Precisa avisar eles. Vou avisar esses caras, mano. Pelo amor de Deus, gente. Se você for ruivo, avisa. Já põe na sua carteirinha. É, que você sentia, que você é mais recente. Nossa, porque a pior coisa que tem é quando você tá fazendo alguma coisa de dente e a anestesia começa a passar o efeito e começa a sentir a dor. Aí você fica assim, né? Ai, coitado, nossa. Tudo tem que tomar mais anestesia. Ah, rapaz. Imagina, ela tá tomando uma raque. Uma raque no meio da sua coluna, pra ter um filho. Agora uma pausa para uma informação extremamente importante. No Kansas, 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 estado... Cansado a gente está. Estado americano de quem é cansado. Estado americano é proibido servir vinho em xícara de chá. Inclusive isso está na lei do local. Caso alguém tenha uma viagem marcada para este local, lembre-se disso. Gente, que doideira. Como assim? É proibido. Na minha casa também é. Se eu quiser beber vinho, eu bebo em qualquer lugar. Tem que ir preso. Quem toma vinho em xícara de chá tem que ir preso. Tem que ser tacinha, bonitinho? É, no mínimo, né? No gargalo. Também não. Não pode virar vinho no gargalo? Não. Você nunca tomou? Não. Mentira! Mentira, não mente. É desse jeito. Não, nunca tomei. Ah, tá. Duvido. Que nem uma latinha, uma cervejinha na latinha. Beleza? Ah. Uma... Você toma água? Na, sei lá, na xícara de café? Ai, eu tomo... Não. Eu não tenho essas paradas. Não, tudo bem. É mais chique você tomar... Não, mas você sentiu o gosto. Imagina pegar um vinho de qualidade e colocar num copo de plástico. Ah. Ah, horrível, vai. Não, tudo bem. É horrível, mas, por exemplo, se não... Lá é proibido, lá é lei. Mas tinha que ser. Lá é lei. Tinha que ser. Igual a linda que a gente fez no outro da bota. Tá certo. Tem que ser lei. Tomou na... Proibiu. Multou. Tomou, multou. Que isso? Imagina. Isso é uma afronta. Você está na sua casa e entra a polícia, né? Você está colocando o seu vinhozinho numa xícara de xícara e entra a polícia e vai de lá, pô, chuta a porta. Tá preso? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Tomou vinho na xícara? É isso aí. Certíssimo. Todos os meus amigos enólogos vão concordar. E você sabia, Mirafelizola, que o maior queijo coalho do mundo é made in Brasil? Não. Exato. Ele foi produzido no Vale do Jaguaribe e pesa mil novecentos e trinta quilos. Para a produção dele foi necessário 17 mil litros de leite. E é o nosso Nordeste arrasando. Olha o tamanho deste queijo coalho. Ah, para. Olha o tamanho deste queijo coalho. Ah, para. Ah, para. Que da hora. Meu Deus, haja espeto, hein? Acha. Olha o tamanho deste queijo coalho. Olha, que bonito. Fizeram até uma festa. Que legal. Que da hora. É o maior queijo coalho. Olha lá o Alcir ali. Alcir, para quem não sabe, o nosso cinegrafista. Gente, que da hora. Muito legal. Eu amo queijo coalho com mel. Eu amo queijo coalho com mel. Sabe o que eu estou morrendo de vontade de comer? Ontem na academia eu falei, vou ter que comprar e fazer em casa. Não vai ter jeito. Provolônia milanesa. Hum, é gostoso. Mel. Torradinho. Sabe, né? Será que eles deram para a população? Tipo, repartiu ali, foi cortando pedaço, tipo um bolo de aniversário da cidade. Nossa. Cada um saiu correndo. Eu ia dar uma mordida. Que da hora, né? Da hora. Muito bacana. Imagina a quantidade de mel, né? Imagina a churrasqueira para assar esse coalho. Imagina o tamanho do espeto. E mais o tanto de carvão que não foi passar esse coalho. Imagina. Tamanho da Airfryer. Por último, vamos falar sobre a expectativa de vida no mundo do rock. Astros do rock tem 25 anos... Piada, né? 25 anos de vida a menos do que a população em geral. O estudo foi feito pela Universidade de Sydney, na Austrália. Diana Kenney, que coordenou a pesquisa, estudou a vida e morte de 12 mil músicos para chegar a esta conclusão. Por que será? Por quê? Por quê? Por que será? Gente, mas o Ozzy tá vivo, viu? O Ozzy tá aqui, mas ele tá vivo. O Slash também. O Slash também tá vivão. Quem que é essa moça? Essa é a Jenny Joplin. A Jenny Joplin, se eu não me engano, morreu com 27. É isso que eu ia falar, eu só vi ela diferente. A Jenny Joplin morreu com 27. É. Mas esses outros astros aqui estão vivos. Olha, ela era muito louca, né? Ela era. Olha isso. Mas tem vários que morreram cedo, que eu lembro. Tem a Jenny Joplin. A maioria morre cedo, né? Tem o vocalista do Linkin Park, também, que morreu cedo. Nossa, esse foi... É... Eu não lembro. O vocalista do Nirvana, que eu esqueci o nome dele, também morreu super cedo, morreu com 27. Muita dorga, né? Às vezes não, né? Sem encontrar... O Kurt Cobain. Obrigado. Kurt Cobain, acabou falecendo também, muito cedo. Aqui no Brasil, nós temos o Chorão, do Charlie Brown Jr. Cassia Heller. Que morreu, Cazuza, que morreu cedo. Renato Russo. Renato Russo, que morreu cedo. Nossa, tem uma galera, gente. Verdade. Nossa Senhora. Tem também, a gente até estava discutindo lá em cima, eu e a Bárbara, a Amy Winehouse, que não é propriamente do rock, mas também morreu cedo. Renato Russo. Sim, o Renato lembrou aqui. Ah, eu falo agora, né? Muita gente. Nossa, mas é porque, assim, deve ser uma... Você não vai morrer, então, também, cedo? Deve ser muito louco, né? Tadinho desse povo. É que eles ficam bem doidão, né? Acho que abusa muito, né? Sei lá, eu. E também não é só questão de droga, não. A maioria desses outros também tiveram problemas psicológicos, né? Problemas de depressão mesmo. Depressão, é. Sim. Aí eu começo a usar droga e aí... Droga não, droga que eu digo lícito da remédio e aí vai ser um para mais. E vai... E é perigoso, né? O mundo é perigoso. Eu acho que a fama, né? Mas tem uma galera que está aí até hoje, né? Que nem o Iron Maiden está aí até hoje, o pessoal do Iron Maiden. Metallica. ACDC. ACDC. Tem uma galera das antigas que está resistindo também. Aquele outro bocudo lá. Aquele outro bocudo lá. O Mick Jagger. Gente, o Mick Jagger. O Mick Jagger, ele está fazendo um show, cara. Ele dá um gás nos shows dele, hein? Aquele cara, eu não sei o que acontece. Conservado no pó, né? O que? Conservado no pó. E é isso, gente. Mais informações úteis para você, né? Vamos que eu cansei. Cansou eu também. Nossa, olha que quebrante. Nossa, essa foi dureza, hein? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Bom, depois de alguns minutinhos ali, panelinha tampada, mostra o ponto desse arroz para a gente, Larissa. Olha, pessoal, como que ele está. Nossa, que coisa linda. Muito lindo. Está maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Já chegou o ponto, está quase. Ainda não, está quase. Agora eu vou cortar a mussarela, pessoal, para colocar dentro, para dar aquela e puxe-puxe. Que todo mundo gosta. A gente gosta. Eu coloco mais cortadinho, assim. Pode ser ralada também, quem quiser. Pode ser ralada, pode ser cortadinho em cubinho, pode colocar fatiada. Beleza. Isso vai de cada pessoa, tá? Coisa boa, né? Coloca a imagem do suíter aí, porque a Bárbara, ela está com desejo desse arroz. Levanta a mão aí, Bárbara. A Bárbara está gravidíssima do Francisco e ela falou aqui no ponto que ela está com desejo. Calma, Bárbara. Daqui a pouco eu vou levar para você o arroz aí. Eu, o Bob, o Fernando, está todo mundo com alguma coisa na boca lá, viu? É, aqui é muito bom. Todo mundo vai comer o arroz. Espero que vocês gostem. Mas não tenha dúvida, vai dar para a TV inteira comer na janta de hoje. Enquanto isso, Larissa, me conta aí o que vem pela frente, quais são os seus planos? Bom, os meus planos daqui em diante, eu agora vou me preparar agora para o Miss Brasil, que vai ser o ano que vem, em abril. Legal. E assim, eu estou pretendendo voltar, assim, como eu sou plus, né? Eu queria muito mudar de categoria. Então, o meu foco hoje agora é começar a treinar mais, a minha alimentação dar uma regrada, para eu poder ver se eu consigo voltar, ver aquele corpo... Emagrecer. É, emagrecer para eu ter aquele padrão de curva, né? Que eles falam, né? Então, assim, pessoal, não é que eu queira emagrecer, que fica magra, não. Mas é que é porque eu queria mudar a minha categoria, que é mais melhor, é melhor para mim, é melhor para tudo. Então, é isso. Ótimo, ótimo. E quando que é, Miss Brasil? Em abril. Em abril. E onde que é? Onde que é? Vai ser em São Paulo. São Paulo. Gente, aí vocês podem colocar, ó, o queijo. Eu dou uma leve espalhadinha nele assim, só para dar uma derretida. Derretidinha. Ó. E a batata palha, já já eu vou colocar ela, tá? Só vou dar uma leve derretida. É, se fizer agora ela murcha, né? É, é murcha. Para deixar na hora. Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo e volta já. 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 Nosso arroz de estudão já está quase pronto. Larissa, me conta uma coisa. Quais são, é, no que que você se preocupa quando você vai participar de um campeonato? É campeonato? Porque a gente fala de um concurso. A coisa que eu mais me preocupo, pessoal, é academia, porque eu tenho que estar com o corpo bonito, bem apresentável, alimentação, cabelo, unha, pele. Eu tenho que fazer sempre hidratação, sempre cuidar, fazer limpeza de pele, sempre estar com o rosto bonito para poder apresentar no concurso. Porque isso é avaliado, beleza? Isso avalia tudo. É cabelo, pele, corpo, tudo. Mesmo que você é plus, eles não querem saber. Você tem que estar alinhada a eles. Então, assim, graças a Deus, eu não tive esses problemas em concurso, porque eu sempre estou me cuidando, sempre estou correndo atrás. E do emocional, como é que você cuida, hein? Meu Deus, gente, eu sou muito ansiosa. Muito. Até meu esposo fica bravo comigo, porque eu sou ansiosa. Mas não tem um jeito. Quando você vai chegando no concurso, a ansiedade bate tanto que você não dorme. É, imagino. Você fica... Você para até de comer. A ansiedade vem tanta que você não tem vontade de comer. É, imagino. Então, assim, é gostoso? É maravilhoso. Mas, adrenalina... Não tem jeito. Você está sendo avaliado, né, gente? Muito, gente. É muito difícil você ser avaliado, né? É muito complicado. Desde quando você entra num confinamento, que é dentro de um hotel. Por que tem que ficar confinado? Porque a gente faz ensaio de passarela, ensaio de abertura, tem três jurados te avaliando o seu comportamento dia a dia. Entendi. Como que você é? Como que você conversa com todas as pessoas? Se você faz amizade com outras mises? Se você é simpática? Se você é carinhosa? Como que é o seu jeito? Entendi. Suas roupas? Todas as vezes que eu levantava para tomar o café da manhã, eu tinha três jurados na porta me esperando. Eita. Então, eu tinha que ir com roupa bem arrumada, maquiada, não podia descer sem maquiagem. Entendi. Uma lá desceu sem maquiagem, tomou dez pontos, tiraram por dez pontos dela. Então, assim, é... É mais difícil do que a gente pensa, né? É muita avaliação. Gente... Vamos lá? Vamos experimentar? Vamos. Por favor, você me serve. Opa. Muito obrigada. Ó, esse arroz tá bonito, hein, gente? Ficou mesmo? Tá lindo. Aí, Mi, você coloca a batata palha em cima que ele dá um charme, tá? Ótimo. Olha lá. Dá uma olhada como ficou aqui no prato, gente. Dá pra você fazer sim na sua casa, viu? Eu não jantei, vou jantar agora. Ele fica com uma carinha de estrogonofe, né? É, isso mesmo. Não fica? Só que depois, Mi, ele seca, mas depois, com o tempo, ele fica mais ainda macio, sabe? Parece que ele fica mais diferenciado. Olha aí. Enquanto ele tá no fogo, assim, ele vai dar essa cremosidade, mas depois ele seca, ele fica melhor ainda. Já quero pegar esse pedacinho que tá com queijo aqui, ó, que eu não sou boba. Ó, ó. Nariz, que delícia. Gostou? Gente, é muito bom esse arroz. Gente, façam. Ó, um pedacinho de bacon aqui. Ó, puxa, puxa. Que delícia. Dona Cida foi bem homenageada. Foi, foi. Minha mãe é maravilhosa. Pra cozinhar, então. Aqui. Larissa, quero te agradecer. Muito obrigada. Agora eu vou comer o trato todinho aqui. SBT inteiro vai passar bem hoje. Te desejo mais boa sorte ainda. Obrigada, Mi. Te desejei em 2019 e agora em 2024 te renovo os meus votos aí de que tudo dê certo. Amém, amém. De que você conquiste cada vez mais prêmios, conquiste essa mudança de categoria que você tanto quer e traga mais prêmios aqui pra nossa cidade. Com certeza. E vou voltar mais vezes aqui no seu programa, Mi, pra fazer outras receitas. Isso aí. E contar mais os títulos que eu vou ganhar no ano que vem. Certeza. Já tá, já tá convidadíssima. Né, gente? Obrigada, Mi. Obrigada mesmo pelo SBT e obrigada você pelo seu programa que é maravilhoso. É incrível. E você de casa, gente, ó. Obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado muito do Arroz da Lari. E até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Programa da Mira. Oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Tchau.